E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um pack de armas, o pack de armas Slaugiter WP Para o pessoal aí do GTA Online, MTA, Samp, pode estar utilizando esse pack também para montar o seu pack de armas Ele contém 7 armas diferentes, como vocês já estão vendo aí, todas em HD, com texturas em vermelho e não é preto A textura prata de ferro, original da arma, começando aqui pela faca Knaife Feku Que está muito bem texturizada Olha só que legal a faca Knaife Feku, o cabo dela E a textura na lâmina aqui, camuflada em vermelho Olha só que legal a textura dessa arma Olha só Está muito bonita Temos também a Desert Eagle Também, que está muito show Olha aqui a textura da Desert Eagle Deixa eu aproximar aqui Olha aí Olha só O design dela Olha só Elas não são tão refletivas assim Olha o preto aqui A estrutura 3D está muito boa Também com design de camuflado em vermelho Por baixo é preto O cabo dela Está perfeito Olha aqui a arma Olha os detalhes Olha só Temos aqui a escopeta também Que é a Chrome Gun Que também está perfeita também Parece que ela tem 3 canos Olha só que legal Muito bacana Estrutura 3D muito boa também Os detalhes em vermelho camuflado Muito legal Olha aqui o design da arma Também temos a escopeta de combate Que é essa outra aqui também Também no design Escopeta de combate muito louca também Estrutura 3D Olha aqui Muito legal Perfeita Temos a MP5 Que é a SMG Também Muito bem texturizada Está legal também Olha que legal SMG Muito louca Com vermelho encamuflado Leves reflexos Não estão tão fortes E os detalhes da arma original Muito legal Muito legal Temos a M4 também O modelo M4 Está muito show também Olha só a textura dela Você enxerga até os nomes Olha só que legal Olha só que legal Uso restrito do governo Militar Muito louco Muito louco Até o silenciador também Vermelho Camuflado Olha só que legal Olha aí os detalhes dela Que legal Bem estruturado Muito da hora E A última arma aqui Que são sete armas A Sniper Também está muito louca Olha só o telescópio dela Que louco Aqui A lente Bem realístico Essa Sniper aqui Está show de bola Também Muito show Muito perfeita E a mira Chegou um carro Para atrapalhar E é isso aí galera Quem quiser esse pack De armas Bacaninha É só baixar No blog Beleza Então galera Então Fui Tchau